Que o episódio de Cat Blank já seria muito bom, e também surpreendente, disso já sabíamos. Mas esse episódio acabou ultrapassando as nossas expectativas e também teorias que fizemos nesse episódio até então. E por isso, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês a análise desse episódio. O episódio começa com Gabriel Agreste falando que vai conseguir pegar os Miraculos a ler e o bug do Cat Noir, e com isso ele irá trazer a Emily Agreste de volta. E logo após isso, podemos ver a Marinette estar triste por não conseguir entregar a carta, no caso o presente, que ela iria entregar para o Adrian. E com isso, a Rose e também todas as amigas dela que estavam em volta dela, acabam motivando ela a entregar esse presente para o Adrian. E com isso, a Marinette vai até lá. Só que quando a Marinette vai ir na casa do Adrian entregar o presente para ele, o Adrian acaba vendo a Marinette passando por ali. Só que pelo visto, a Marinette não percebeu isso. Só que como a Marinette iria entregar o presente para o Adrian, sendo que ela não conseguiria entrar na casa dele? E é então que ela teve a ideia de se transformar em Ladybug para fazer isso. Só que ao invés da Ladybug colocar o presente no quarto do Adrian e depois ir embora, ela acabou ficando andando pelo quarto dele. E com isso, ela acabou perdendo tempo. Mas só quando ela percebeu que o Adrian estava quase entrando no quarto dele, ela assinou rapidamente o nome Marinette no presente que ela tinha colocado ali e depois foi embora. Mas quando ela estava indo embora, o Adrian acabou chegando ali e viu ela indo embora. E então, o Adrian começou a se perguntar por que a Ladybug entregaria o presente que a Marinette tinha feito para ele. E então, finalmente, depois de muito tempo, ele descobre que a Marinette é a Ladybug. E ele descobriu isso porque a Ladybug saiu correndo do quarto dele e colocou o presente da Marinette ali. E então, o Peggy tentou fazer o Adrian esquecer isso para que não desse problemas para ele. Mas o Adrian acabou não ligando muito para isso. E então, ele colocou o presente que a Marinette tinha dado para ele e foi se encontrar com ela. E quando ele chegou lá, a Marinette estava com o cabelo solto e estava perto das suas amigas ainda. E bem nessa parte, vimos pela primeira vez, oficialmente, o beijo da Marinette. Que é uma cena muito esperada pelos fãs. E a partir daí, Marinette e Adrian oficialmente começaram a namorar. Só que depois de um tempo, o Gabriel Agreste falou para a Marinette que isso não era bom. E então, o Gabriel Agreste falou para a Marinette que isso deveria acabar. E quando isso aconteceu, a Marinette foi na casa do Adrian, triste, falar para ele o que aconteceu. Até então, ela ficava muito triste e o Rockmoth aproveitava essa tristeza dela e akumatizar ela. Quer dizer, quase akumatizar ela. Já que o Adrian se transformou em Cat Noir para salvar ela. E então, deu um cataclismo no Akuma e destruiu ele. Só que quando isso aconteceu, a Natalie viu o Adrian se transformando em Cat Noir. E acabou contando para o Rockmoth que o filho dele era realmente Cat Noir. E um pouco mais para frente, não sabendo o que aconteceu antes, podemos ver o Rockmoth e a Little Bug Cat Noir lutando. E os três caíram naquele local onde está Emily. E quando o Rockmoth e a Little Bug Cat Noir chegaram lá, a Little Bug Cat Noir encurralaram o Rockmoth. Até o Rockmoth então chegar perto daquela cápsula onde está Emily. E então contar porque ele queria os Miráculos deles. E era para trazer a Emily de volta. E bem nessa parte, o Cat Noir, no caso o Adrian, descobriu que seu pai era realmente o Rockmoth. E com isso temos mais uma revelação nesse episódio. E depois do Adrian descobrir que seu pai é o Rockmoth e o que aconteceu de fato com a Emily e a Gresh, ele ficou estressado. Por causa que o pai dele nunca tinha montado para ele o que aconteceu de fato com a Emily. E então ele usou o cataclismo. E quase acertou o Rockmoth. Mas então ele parou. Para não atingir ele. E então o Rockmoth aproveitou esse momento de fraqueza do Cat Noir e jogou ele na Torre Eiffel. Mesmo sabendo que ele era na verdade o seu próprio filho. Mas pelo que parece, ele não se importou muito com isso. Para ter jogado o próprio filho na Torre Eiffel. E como o Cat Noir estava sendo pressionado pelo Rockmoth e pela Ladybug, ele acabou ficando sem saber o que fazer. E bem nesse momento, o Rockmoth acumatizou ele em Cat Blank. E quando ele foi acumatizado em Cat Blank, ele não sabia se acertava Ladybug ou então o Rockmoth. E por causa disso, sem saber o que fazer, ele ficou carregando seu cataclismo por muito tempo. E com isso, o cataclismo dele acabou ficando maior e cada vez maior. Tanto é que quando ele fez isso, ele acabou destruindo Paris inteira e também a Lua. Sem contar que todos os parisienses morreram. Já que eles vieram estátuas. E com isso, o Cat Noir, no caso o Cat Blank, ficou sozinho em Paris. E com isso, a Banix do Futuro foi para aquela parte onde a Ladybug entregou a carta para o Wajor. E depois foi embora. E nessa parte, a Banix pediu a ajuda da Ladybug. Para a Ladybug derrotar o Cat Blank. E também para a Banix saber o que aconteceu para o Cat Noir ter sido acumatizado. E quando a Banix leva a Ladybug para aquele momento onde o Cat Noir não é mais Cat Noir e sim Cat Blank. Podemos ver que existem várias tocas do coelho. De várias épocas. Como Presente, Futuro e Passado. Só que como a Banix é a Alex do Futuro e a Alex do Presente tinha morrido. A Alex do Futuro estava desaparecendo. E com isso, a Ladybug não tinha muito tempo para derrotar o Cat Blank. E a Banix não tinha muito tempo para descobrir o que aconteceu para ele ter sido acumatizado. E então, elas deveriam fazer essas duas coisas bem rápido. E quando a Ladybug viu o Cat Noir acumatizado em Cat Blank. Podemos ver que o Cat Blank não ficou praticamente 100% malvado. E eles só queriam o Miraculous da Ladybug para trazer todo mundo de volta. E nessa luta entre Ladybug e Cat Blank, podemos ver vários poderes do Cat Noir revelados nesse episódio. Como por exemplo, o Super Cataclismo. Que é aquele cataclismo que o Cat Blank fez com as duas mãos. Podemos ver também cataclismos feitos com o dedo. Que ele fez para atirar na Ladybug. E também no chão para a Ladybug cair dentro da água. Outro cataclismo que o Cat Blank fez, é um que ele arremessa com uma mão só. Em um formato de um disco. E o último cataclismo revelado nesse episódio, que é o mais forte visto até agora. É um cataclismo que o Cat Blank fez com uma mão só. Só que tem uma coisa que diferencia esse cataclismo. Quando o Cat Blank fez esse cataclismo, ele ia arremessar num universo inteiro. É porque o cataclismo dele ficou muito maior que o próprio universo. Mas então Ladybug conseguiu derrotar o Cat Blank e tudo voltou ao normal. Quando ela fez, o miraculoso Ladybug. Só que para evitar que tudo isso acontecesse de novo, a própria Ladybug pediu para voltar no tempo. Para que ela impedisse ela mesma de entregar a carta com o nome Marinette. E bom, Briox Heroes, essa foi a análise. Espero que vocês tenham gostado dela. E se gostaram, deixem o seu like e também se inscrevam no canal. Caso for novo ou novo por aqui. E também ative o sininho de notificações para não estar conhecendo os próximos vídeos. E também nem as próximas análises aqui do canal. E bom, Briox Heroes. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.